Olá, Cristina Ferreira, de 46 anos, está a desfrutar de umas férias de luxo na Grécia. Após uma breve passagem por Atenas, onde aproveitou para explorar a cidade, a apresentadora da TV encontra-se agora em Santorini, compartilhando momentos encantadores da sua viagem, incluindo pequenos almoços luxuosos e pôr-do-sol deslumbrantes que descreve como avassaladores. Embora Cristina seja conhecida por suas escolhas extravagantes em hotéis, desta vez optou por uma estadia relativamente mais económica. Em Atenas, hospedou-se num hotel Notte, escolhendo a suíte executiva Gerani, que custa 581 euros por noite. Esta escolha é significativamente mais acessível comparada com as suas habituais hospedagens que frequentemente ultrapassam os 1000 euros por noite. Recentemente, Cristina esteve num castelo em Itália, onde as diárias variavam entre 1490 euros e 2290 euros. No ano passado, a apresentadora passou férias no lago Como, também em Itália, no luxuoso Passa La Qua, onde a noite mais barata custava 1220 euros. Apesar das férias luxuosas, não há confirmações de que Cristina esteja acompanhada pelo namorado, João Monteiro. Nas suas publicações nas redes sociais, o tenista não tem aparecido, deixando os seguidores curiosos sobre a presença dele na viagem. Cristina Ferreira, diretora do Entrenamento e Ficção da TVI, continua a ser uma figura pública influente e as suas escolhas de destinos e hotéis são frequentemente alvo de atenção mediática. A sua decisão de optar por um hotel mais acessível desta vez pode ser vista como uma surpresa para muitos, dado o seu histórico de hospedagens luxuosas. Contudo, a viagem continua a refletir o estilo de vida sofisticado e a paixão de Cristina por experiências de alto nível. Obrigada por assistir! Obrigada por assistir!